Fala bom, caboclo rompe e mato Porque caboclo Eu entrei na mata, na mata, entrei Eu entrei na mata pra saudar o rei Eu entrei na mata, na mata, entrei Eu entrei na mata pra saudar o rei Caboclo conto, pintor de aço Sarava meu caboclo, sarava seu rompe e mato Caboclo conto, pintor de aço Sarava meu caboclo, sarava seu rompe e mato Eu entrei na mata, na mata, entrei Eu entrei na mata pra saudar o rei Eu entrei na mata, na mata, entrei Eu entrei na mata pra saudar o rei Caboclobonto, pintor de aço, sarava meu caboclo, sarava seu robinho, mato Caboclobonto, pintor de aço, sarava meu caboclo, sarava seu robinho, mato Sarava o caboclo, mato, ok, caboclo